Há seis anos que nos olhares de muitos angolanos se esconde o segredo da felicidade. O mundo é uma infinita fonte de descobertas. A TV Belas tudo simplifica e ilumina. Nos olhos dos angolanos não existia somente inocência, que aos poucos a vida roubara com a promessa de que um dia vai vencer e com a garantia de conquistar o mundo. Vamos continuar no presente, porque o futuro já é uma certeza. Ainda não sabemos de tudo, mas o mundo todo é feito de sabedoria, onde buscamos inspiração nas pessoas que nele vivem. TV Belas, feito com amor para a sua casa.